No dia 2 de julho, o Brasil ficou menor. A morte de Itamar Franco veio privar-nos de um convívio com um político que fez da vida pública autêntico hino de louvor à integridade, à coerência e a princípios éticos e negociáveis. Foi a partir de Juiz Fora que Itamar construiu a vitoriosa carreira política. Ainda bem jovem, em fins do ano 50, iniciava uma militância política que, galgando degrau por degrau, finalmente o levaria à presidência da República. Desde as primeiras disputas eleitorais, em sua cidade, ele firmaria vínculo duradouro com as causas populares. Não por outra razão, filiou-se ao partido que representava o trabalhismo de Vargas, numa Juiz de Fora de forte presença dos trabalhadores organizados em associações, clubes e sindicatos. Veio a ruptura institucional de 1964. Itamar Franco abrigou-se no partido de oposição ao regime militar, o PMDB. Venceu as eleições municipais de 66 e de 67 a 70. Juiz de Fora conheceu a capacidade administrativa do engenheiro Itamar Franco. Prefeito brilhante que elegeu o sucessor e que retornou mais uma vez à chefia do Poder Executivo Municipal pela vontade do povo, Itamar Franco transformou Juiz de Fora em autêntico polo regional de desenvolvimento. Itamar Franco aceitou o desafio de enfrentar e de candidatar-se ao Senado nas eleições de 74. Nos dois pleitos anteriores, em 70 e 72, a vitória governista da Arena havia sido tão avassaladora que setores oposicionistas pensaram na autodissolução do PMDB. Ainda assim, ele assumiu o risco. Com o lema Itamar e a Minas do Senado, ele empolgou e venceu a disputa. No Senado, Itamar pautou-se pela defesa das teses nacionalistas e pela volta do Estado de Direito. Sua voz jamais se calou na condenação ao autoritarismo. Por isso, os mineiros renovaram o mandato de senatorial. Aceitou candidatar-se a vice-presidente da República em 89. As primeiras eleições diretas desde 60. Eleito chefiou o governo em face do afastamento do titular. Em pouco mais de dois anos, Itamar foi capaz de conduzir o país sem maiores sobressaltos, quando tudo apontava para uma crise política de extrema gravidade. Couve a Itamar Franco, por exemplo, a corajosa decisão de implantar o Plano Real. Depois de ter concretizado o antigo sonho de governar sua Minas Gerais, Itamar volta ao Senado, trazido pelos braços da gente mineira. Nos poucos meses em que aqui esteve, nesse seu terceiro mandato, não foram poucas as vezes que deu demonstração de sua vivacidade de espírito, da seriedade com que desempenhava sua missão, dos respeitos às normas que regem o funcionamento do Senado e, acima de tudo, a intransigente defesa do Poder Legislativo. Itamar Franco foi um ardoroso defensor dessa Casa, do Poder Legislativo, ansioso do seu espaço e defensor das suas prerrogativas. Para ele, um legislativo altaneiro, dignificado em sua atuação e trabalhando em sintonia com a sociedade era a garantia da plenitude democrática. Prefeito, governador, senador, presidente da República, em todos os cargos que exerceu, Itamar foi capaz de combater o bom combate na linha da sabedoria.